DJ Rubio tá hoje, DJ Rubio tá aí Com sorriso no rosto, mesmo no sufoco, que era assim que a gente levava Hoje engole o choro, é dinheiro no bolso, é a coroa suave lá em casa E hoje os picos tão se mordendo, tão tudo me invejando É por essas e outras que eu me ajuízo, é um pai nosso pro santo Tô aqui, tô de volta, não gostou, mete o pé na porta Eu voltei só pra te lembrar, que é certo que o mundo dá voltas Um menino sonhador, que sonhou com o ronco do motor E hoje ele realizou, o dinheiro facilita A ideia não significa, que ele seja tudo na sua vida Ai mano, não dê ouvidos aos falsos amigos Esqueça os que tão te vejando, faz seu corre, dá seu trampo Pois meu Deus que está no céu, ele sempre vai tá te ajudando Pra mim mais vale um coração, do que no meu bolso um milhão O corre é a gente que faz, o dinheiro vem de consequência Mas aí, quem nunca quis, sair de nave de uma agência Vai! Vai! Mas aí, quem nunca quis, sair de nave de uma agência Vai! Com sorriso no rosto, mesmo no sufoco, que era assim que a gente levava Hoje engole o choro, é dinheiro no bolso, é a coroa suave lá em casa E hoje os picos tão se mordendo, tão tudo me invejando É por essas e outras que eu me ajude, rezo um pai nosso pro santo Tô aqui, tô de volta, não gostou, mete o pé na porta Eu voltei só pra te lembrar, que é certo que o mundo dá voltas Um menino sonhador, que sonhou com o ronco do motor E hoje ele realizou, o dinheiro facilita A ideia não significa, que ele seja tudo na sua vida Ai mano, não dê ouvidos aos falsos amigos Esqueça os que tão te vejando Faz seu corre, dá seu trampo Pois meu Deus que está no céu, ele sempre vai tá te ajudando, tá? Pra mim mais vale um coração Do que no meu bolso um milhão O corre é a gente que faz, o dinheiro vem de consequência Mas aí, quem nunca quis, sair de nave de uma agência Vai, pra mim mais vale um coração Do que no meu bolso um milhão O corre é a gente que faz, o dinheiro vem de consequência Mas aí, quem nunca quis, sair de nave de uma agência Vai DJ Ruivo, El Fenômeno O terror dos modinhas